Hoje vamos encerrar a nossa série sobre o Maio Amarelo falando sobre dicas de segurança em motocicletas e itens obrigatórios. Confira comigo. Durante todo o mês de maio o programa Bahia Motor fez uma série em apoio à campanha de conscientização e prevenção a acidentes de trânsito. Maio Amarelo, a campanha continua e hoje vamos falar para os apaixonados por duas rodas. O número de motociclistas vem crescendo cada vez mais e o fato de eles terem o corpo exposto torna seus percursos mais arriscados e aumenta a necessidade de redobrar a atenção. Pensando nisto, trouxemos algumas dicas de segurança. E quem vai dar todas as dicas de segurança para moto é o instrutor de motos Oswaldo Meron. Então Meron, quais são os itens obrigatórios de segurança para motos? Bom, minha salvação motociclista a todos vocês, é um prazer enorme estar aqui. Eu diria o seguinte, por lei, o Contran, o Denatran, passa a exigir um EPI que seria o capacete. Por lei, a lei da bota seria interessante. Eu gostaria de aconselhar a vocês o seguinte, use equipamento a todo momento. Não só o capacete, um bom capacete, tá? Se for um escamoteável, se não for um capacete, uma boa jaqueta, uma boa luva, uma bota, tá? E se possível, uma calça resistente. Quais são as dicas para se manter visível e preservar a segurança? Primeiro, manter seu limite. Você tem seu limite, cada pessoa, cada ser humano tem um limite na vida. O que é que eu diria? Você aprenda com um bom instrutor, com um bom CFC, que lhe passe informações seguras sobre motocicleta. E normalmente o CFC só passa informação de automóvel. E aí você compraria uma motocicleta de baixa cilindrada, repito, baixa cilindrada, em torno de 125 a 150 cilindradas. E aí você fica 24 meses. É isso que é recomendado para qualquer concessionário ou curso de pilotagem. Você fique 24 meses usando a motocicleta. Após isso, aí você retorna e aí compraria uma moto de tamanho mediano. Seria 300, uma 250. E depois de algum tempo, até uma 500. E exercendo o que o seu instrutor passa para você. O que é que eu tenho o costume de ensinar meu aluno? Volte para casa. Uma motocicleta é um veículo frágil, um veículo que você não tem essa noção toda de equilíbrio, etc. Que você mantenha pelo menos 50 metros do veículo da frente. 50 metros. Chovendo, aumente essa distância. Pela mobilidade da motocicleta, pela parte ciclística, é difícil que eu siga o que o CONTRAN pede. O CONTRAN pede que você não entre no corredor, tá? Iniciando, seis meses. Iniciação, mantenha-se atrás de um carro com essa distância regulamentar. Se possível, que o espelho retrovisor do motorista lhe veja. Perceba a sua presença. Para encerrar a campanha, conversamos com o médico de trânsito, o doutor Antônio Meira. Nesse mês de maio, a Organização Mundial da Saúde publicou um relatório confirmando que o acidente de trânsito é a principal causa de mortes em adolescente. E a grande maioria dessas mortes são preveníveis, principalmente com a melhoria do sistema de saúde, de educação e com o destaque de campanhas de conscientização. Como estamos na década pela ação, pela segurança no trânsito, que vai de 2011 até 2020, a OMS também destacou que devemos priorizar cinco principais fatores. Que é velocidade, alcoolemia, cinto de segurança, cadeirinhas e o capacete. Em relação à alcoolemia, não existe concentração segura. A alcoolemia zero é o único padrão de dirigibilidade com segurança. Se for dirigir, não pode beber. Se for beber, não pode dirigir. Em relação à velocidade, é importante destacar que os pedestres têm 90% de chance de sobreviver se tiver uma colisão com o carro a cerca de 30 km por hora. Quando essa velocidade passa para 45 km por hora, a chance de sobreviver, o risco de sobreviver, ele cai para 50%. E a uma velocidade de 80 km por hora, a chance é quase nula. Destacando a importância da redução da velocidade. É importante compreender que o limite de velocidade pré-estabelecido na via tem que ser respeitado e entender que o excesso de velocidade não é apenas ultrapassar o limite pré-estabelecido. Porque vai depender das condições ambientais, das condições da pista, das condições do carro, das condições do condutor. Então, se estiver chovendo, a velocidade máxima que está permitida naquela via não deve ser reduzida ainda mais. Então, é importante reduzir a velocidade. Sobre o cinto de segurança, não tem dúvida. É um dos principais fatores de proteção. O uso do cinto de segurança no banco dianteiro é fundamental. E também na posição traseira do carro. Em todas as posições do carro, deve-se utilizar o cinto de segurança. O fato de não utilizar o cinto de segurança no banco traseiro aumenta em até cinco vezes o risco de morte da pessoa que está na frente utilizando o cinto corretamente. Então, além de ser um risco para a pessoa que não está utilizando o cinto, ela também causa um risco maior para a pessoa que está na frente utilizando o cinto. Então, todas as pessoas devem utilizar o cinto de segurança, preferencialmente o cinto de três pontos. E destacar que não importa se for percursos curtos, porque cerca de 60% dos acidentes graves acontecem em uma distância, em um percurso de 30 minutos. Em relação às cadeirinhas, não tem dúvida, também salva muitas vidas. Cerca de 70% a diminuição do risco de morte em crianças, se a criança estiver bem colocada em uma cadeirinha, nos dispositivos de retenção das crianças preconizadas pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E não podemos destacar o capacete. O uso do capacete é fundamental. As mortes com motos, com vítimas, com motociclistas, está cada vez mais aumentando, os ferimentos e lesões cada vez mais aumentando. Tem que utilizar o capacete. O capacete, ele evita 40% das mortes e até 70% das lesões na cabeça. Não tem como andar com a motocicleta sem utilizar o capacete. Então, a Abramete e a Medicina de Tráfego apoiam o Maio Amarelo por ser o mês de grande destaque para a população, de orientação sobre os riscos do acidente de trânsito, chamando a atenção da população sobre o acidente de trânsito, e o que a gente deve fazer para diminuir esses dados, essas mortes, essas lesões. Mas o mais importante é destacar que as campanhas e a prevenção, a conscientização devem ser permanentes, independente de ser focada apenas no Maio Amarelo, tem que ser permanente durante todo o ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho